A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora do vazio Que me deixe apagado A inexperiência a voltar Ao meu maior pecado Deixar de lado tudo aquilo que não gosto Não querer avançar mais com a vida Encontrar a solução Está na minha versão Encontrar a solução Está na minha mão Encontrar a solução Está na minha versão Encontrar a solução Está na minha mão